Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do que Nunca. Esse podcast que já contou histórias de 300 empreendedores praticamente, pelo menos foram 300 entrevistas e em algumas delas tem mais gente, então com certeza mais de 300 empreendedores, gestores, líderes, inovadores, gente que se arrisca, gente que faz a roda girar, gente que inspira outras pessoas a empreender também, como gosta de dizer o Rafael Silva, que não está aqui hoje, por sinal, você já percebeu que não é o Rafael que está ao meu lado. Quem está aqui conosco hoje para conduzir essa entrevista é mais uma vez a Ana Paula Ruschel, nossa jornalista. Olá, tudo bem, Ana? Tudo bem, de novo, de novo aqui. Eu que agradeço, adoro estar aqui. Ah, que bom. Adoro, o Rafa pode viajar mais. Eu ia dizer para ti, não fala tanto, porque daqui a pouco tu vai ser convidado mais vezes, vai criar vínculo daqui a pouco. Adoro, vou criar vínculo. Obrigado mais uma vez por substituir o Rafa aqui também. Antes da gente apresentar o nosso entrevistado, quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do que Nunca do YouTube, aciona a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas e já aproveita, já dá um joia, um like nesse vídeo e compartilha ele com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Você deve ter visto ali, né? A gente está falando de negócio animal, é negócios com animais, não é pet shop, mas é negócio com animal. A gente vai explicar depois, é bem diferente, é bem bacana. Acho que vale a pena você ficar aqui para entender um pouco melhor e saber dessas oportunidades também que aparecem, né? Que a gente nem imagina que pode acontecer, né? É muito engraçado. Aqui em, como você falou antes, aqui em Blumenau. Aqui em Blumenau, exatamente isso. Muita coisa diferente. Siga Antes Tarde do que Nunca também no Spotify, Deezer, Apple Podcast, qualquer plataforma de podcast, o Antes Tarde do que Nunca também está lá. Siga a gente para ouvir quando e onde bem entender todas essas mais de 300 entrevistas que a gente já fez aqui nesses quase 3 anos. Aliás, mais 3 anos já, né, Lara? Nem lembro mais, estou perdido aqui no tempo. Mas já faz 3 anos com certeza. Também, o que eu ia dizer? Vou falar um pouco dos patrocinadores. Exatamente, estava esquecendo já. Falar inicialmente da ProAway, que está com a gente desde o início, né? A ProAway, que é referência em educação na área de tecnologia, mas não só na área de tecnologia, porque tecnologia está em tudo hoje. Então eles têm lá cursos dos mais diversos setores, até curso de arquitetura, design, comunicação, enfim. Tem muita coisa lá, vocês podem acessar o site para dar uma fuçada. E até se não sabe muito bem o que fazer, se está querendo mudar de ramo de trabalho, de profissão, também dá uma consultada lá, dá uma fuçada, porque geralmente aparecem umas coisas que a gente não tem nem ideia que pode estudar, que pode se aperfeiçoar, pode se tornar um especialista e, quem sabe, até se dá bem aí num novo trabalho, num novo ofício. Então, ProAway, obrigado, né, Sérgio, Guilherme e Nayara, por todo esse apoio que vocês têm dado aí ao longo dos anos para o Antes Tarde do que Nunca. Além da ProAway, tem a Premier Soft também, que está com a gente já há algum tempinho. A Premier Soft também trabalha com tecnologia. Eles, na realidade, vão encontrar uma solução para o seu dilema em relação à tecnologia no seu negócio. Quer colocar a tecnologia no seu negócio e não sabe como? Procura a Premier Soft, que eles, com certeza, vão te orientar, vão te ajudar a abrir portas para saber de que maneira isso pode ser feito da melhor forma possível. E se não puder, o que é difícil, porque geralmente eles encontram uma solução, eles vão saber indicar que caminho trilhar para conseguir atingir o seu objetivo. Premier Soft, então, tem uma sede nova agora lá na Rua Itajaí, pertinho dos tés, que é incrível, né? Tive a oportunidade de ir lá. Falei para o Rafa, Rafa, vamos gravar lá uns dois, três episódios, porque é tão bacana aquela sede lá. Parece coisa Google, assim, aquela coisa meio, né, super moderna, super, enfim. Vale a pena dar uma... Não é à toa, né, que eles foram eleitos por duas vezes já a segunda melhor empresa na área de tecnologia para se trabalhar no Brasil. Isso eu não sabia. Não é só por causa do local, obviamente, né, também por causa da cultura, vamos dizer assim, mas o local com certeza faz a diferença também. Então, além de ProWay e da Premier Soft, temos também a Isidoro Automóveis, 40 anos praticamente já de tradição aqui na nossa região, vendendo veículos seminovos. Tem loja na BR-470, que provavelmente você já passou ali na frente. Tem agora, faz pouco tempo, abriu uma loja no centro da cidade, na Rua 7 de Setembro, praticamente em frente ao Rimamblau, ali pertinho do Noi Market. Tem também loja em Jaraguá do Sul, em Navegantes e Itajaí. E, óbvio, está na internet também, isidoro.com.br. Segundo o Rafa, que é sócio da Isidoro, eles têm um minuto e meio para te atender pelo site. Vai lá, tem o link do WhatsApp, aciona lá em um minuto e meio, no máximo, eles têm que te atender. Então, se você quer vender, quer comprar, quer fazer negócio com o seu carro, aciona a Isidoro, com certeza eles vão te ajudar de alguma forma. Por fim, se você está querendo gerar conteúdo para a internet, assim como faz o nosso entrevistado de hoje. É verdade. Que criou um podcast, sobre isso também a gente vai falar hoje. Mas se você quer criar um podcast, quer gravar vídeo para a internet, para a rede social, enfim. Você pode usar todo esse esquema que está aqui, toda essa estrutura que está aqui no estúdio do Antes, Tarde e Do Que Nunca. Tem luz, tem a Lara, tem editor, tem cenário, tem tudo. Então, você pode acionar a gente lá no arroba podcast ATDQN no Instagram, conversa com a Lara no direct, que ela vai te dizer o que é possível fazer, por quanto que é possível fazer e te dar outras opções também em relação à geração de conteúdo para a internet. Muita gente quer começar, mas não quer investir tanto em equipamento, quem sabe alugando esse espaço não seja um bom começo e depois aí sim você pode passar a investir. Enfim, então fica a dica aí para vocês. Cansei de falar. Agora sou eu então. Fala. Manda ver a Ana Paula. Ai, hoje eu estou muito feliz porque eu vou entender sobre esse negócio animal do Gustavo Pereira. Que está aqui com a gente hoje. Que está aqui com a gente hoje. Que eu fiquei muito curiosa, porque eu já ouvi falar muito desse teu negócio através do Robson. Mas antes disso eu já aprendi como é que funciona esse podcast. Eu tenho que te perguntar. Você é de Blumenau? Não, não sou de Blumenau. Estou a Blumenau já há bastante tempo, aproximadamente 15 anos entre idas e vindas. Mas eu sou do interior de São Paulo. E veio parar como aqui nessa cidade? Eu me casei com uma Blumenauense, hoje é minha ex-mulher, mas criei os dois filhos aqui. Tem um filho de 16 e outro de 12, que são na minha prociosidade, né? E aí, gostei muito daqui, né? Que nem a gente estava comentando, quem bebe da água do Rio Itajaiaçu... Fica, eu estou aqui há 20 anos, o Pancho nem sei quantos anos. Não, não, tá. A gente já está aqui há bastante tempo também, é Blumenauense de coração, né? Já adotamos Blumenau. Com certeza, não tenho dúvida. Mas eu estou curiosa para saber sobre o negócio animal. Tive que ler muito sobre vocês. Inclusive, depois a gente fala sobre o podcast que eles têm aqui. Exato. O que é o negócio animal? O negócio animal é uma plataforma de compra e venda de animais. Mas a gente... Bom, eu costumo dizer que eu tenho o pé no curral, né? Porque o meu pai é pecuarista lá do interior de São Paulo. Ainda é? Ele ainda é. Ele aposentou, ele ainda tem a propriedade, mas ele se aposentou. E ele... E assim, eu convivi muito com isso, mesmo lá... Ele tem uma propriedade lá em Mato Grosso do Sul. Então a gente estava sempre lá. E também tinha muitos amigos no interior de São Paulo que tinham propriedade, tinham cavalo, tinham gado. Então, assim, sempre com o pé no curral, desde pequeno. Aí eu me mudei para São Paulo para fazer faculdade. De? Arquitetura. 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 Nada a ver, né? É do Paulo. Não, eu vou chegar lá. Tinha uma mão muito boa, né? Para desenho. E aí acabei entrando numa empresa de internet que fazia sites, né? Desenhando. E aí nunca mais ainda saí da área de tecnologia. Me formei como arquiteto, mas abri uma empresa de desenvolvimento de sistemas em São Paulo, que eu tenho até hoje, também ainda sou sócio dela até hoje. Legal. E a gente desenvolve lá software sob demanda. Então, arquitetura... Algo como a Primeira Soft faz aqui, provavelmente. Isso, algo como a Primeira Soft, exatamente. A arquitetura me ajudou muito, porque no curso de arquitetura, né? A gente aprende muito a planejar, estudar a família ou estudar empreendimento, que vai ser feita a obra, fazer todo o planejamento. Então, me ajudou muito a liderar projetos, a fazer planejamento de projetos. Então, isso foi muito bacana. Logo, eu já estava gerenciando projetos nas empresas que eu trabalhei. A gente acabou de entrevistar uma comerciante que era arquiteta, né? E disse que ajudou um monte também, né? O MBA que ela fez. Agora, ele que trabalha com tecnologia e com... Basicamente com tecnologia. Sim. Também está dizendo que... Acho que a gente vai começar a fazer arquitetura também. Ou a gestão de processo, que a Pri falou para a gente. Ah, é verdade. O MBA que ela fez. Exatamente. A gente vai ter que aprender. É, exatamente. Acho que sim. E aí, quando eu comecei a vir para Blumenau, fiz amizades por aqui. E um dos amigos é o Robson, que a gente estava falando, né? É um dos tócios, né? E é um dos sócios fundadores. Nós somos em quatro sócios fundadores. E a gente sempre, né, elaborando coisas juntos, pensando em coisas juntos. E ele também trabalha, ele também tinha empresa de desenvolvimento de sistemas e de site, né? Então, a gente tem essa formação. Esse ponto comum. Esse ponto em comum. E fizemos um primeiro projeto juntos, foi um projeto muito bacana, na área de software para atendimento de público nas prefeituras, na cidade. E aí, surgiu a ideia, por uma necessidade, inclusive, que surgiu dele e de um outro sócio, de fazer essa plataforma de compra e venda de animais. Por quê? O Robson, ele estava procurando... Ele também tem o pé no curral, ele também é do Paraná. Ah, ele também tem nos da Bia, a gente não é nova disso. Ele é do Paraná, morou numa cidade muito próxima à propriedade do meu pai, lá em Mato Grosso do Sul, que se chama Chapadão do Sul. E ele também tem, assim, essa intimidade, essa aproximação. E ele aqui... O mundo rural. É, ele começou a procurar um cavalo para a família, se divertir e tal. E aí, ele procurou em alguns sites que se diziam plataforma de comercialização. Isso já faz dois anos e pouco, né? E ele nem conseguiu terminar o cadastro, porque pedem tanta coisa, tão burocrático. E alguns deles nem responderam esse cadastro. Aí, ele foi procurar em outros locais. O LX, Facebook, comprar cavalo. Meu Deus, o LX, Facebook e tal. Mercado Livre. É, Mercado Livre. E encontrou no LX um proprietário. Ah, encontrou? Encontrou. Só que é uma plataforma que não é feita para isso. Não é adequada, né? Falta informações, falta um monte de coisa, né? Mas encontrou um Aras em Luiz Alves. Entrou em contato, foi até lá, conheceu e conheceu o Jonathan, que é filho do proprietário desse Aras. Certo. E começaram a negociar, testou o cavalo, andou e tal. Tá, e agora? Agora vamos fazer negócio. Tá, e contrato? O Jonathan é advogado. Ele falou, tá, eu vou providenciar o contrato, levar na tua casa, e as parcelas... Mas não tinha nada pronto. Não tinha nada pronto. E as parcelas? Ah, as parcelas, você faz débito automático, mas e se você não pagar, não te conheço, estou te conhecendo? Claro. Então, essas dificuldades que foram encontradas nesse momento, levaram a... Ele veio conversar comigo e com outro sócio fundador, que é o Fábio, e aí a gente viu, bom, tem uma oportunidade aí. Eu sempre lembro do jeito que o meu pai negociava gado lá no interior. Aham. Né, umas coisas assim, tipo, ele ia nas propriedades vizinhas, porque ele era... Ele fazia recria, né? Então, ele comprava cria e recria, então cria, recria. Cria é o seguinte, você tem a vaca, e ela tem o bezerro, e você cria esse bezerro. Recria, né? Você compra já os bezerros desmamados e cria e engorda esses bezerros. Entendi. Né, cria, recria e engorda, né? E tem gente que deixa, chegar no estado adulto e aí vende pra outro que vai engordar pra probate. Entendi. E aí eu vi o meu pai negociando, era sempre alguma propriedade vizinha, que ele ia até lá e o proprietário mostrava o gado, então assim, vocês imaginam que isso reduz muito o alcance. Então, você tem ali cinco, seis, sete... Vai negociar sempre com os mesmos... Sempre com os mesmos. Tem vantagens e tem desvantagens. Claro. A desvantagem é que... A vantagem é que você conhece. Não pagou, você vai até lá, né? Bate na porta dele lá e cobra. A desvantagem é que você fica num raio muito pequeno, você deixa na mesa a possibilidade de fazer ótimos negócios com outras pessoas de regiões um pouco mais distantes, né? Então, a gente já via essa necessidade. E aí... Bom, aí a gente entrou numa época, numa fase de pesquisa. Bom, vamos ver. Isso tem quanto tempo? Desculpa te perguntar. Tem dois anos. Nossa, que recente. É. E a gente, como o Robson também, já tinha passado por outras, né? Ele criou a Farmácias App. Verdade. Esse outro projeto que a gente trabalhou junto de cidades. Então, às vezes, o empreendedor, ele fica afoito, né? Ele tem uma ideia, acha que só ele teve. Sai correndo? Sai fazendo. Não, sai fazendo. Empenha tudo. Bota coisas do pessoal que criou. Sim. Tá errado, mas tá certo também. Sim, entendi. Tem que ter paixão. Só que, primeiro, você tem que ter razão, né? E, assim, a gente já não é mais menino, né? Exato. Quando eu fui criar minha empresa de software lá em São Paulo, lá atrás, foi desse jeito. Uhum. Apareceu um cliente, juntamos três computadores, botamos em cima de uma mesa, uma sala emprestada do pai de um deles e saiu pra trabalhar. Mas agora a gente não é mais menino. Ele falou, bom, então vamos agora, de forma lógica, como empreendedor. Fazer bem feito o negócio, planejar o negócio. Aí a gente começou a pesquisar e falou, não, vamos fazer melhor, vamos contratar uma pessoa pra fazer análise de mercado pra gente. Então a gente contratou a Camila, que tá até hoje com a gente, e ela ficou oito meses fazendo levantamento. Bom, logo de cara a gente descobriu... Oito meses? Caramba. Por quê? A gente achou que fosse ser... Que seriam três semanas, né? Mas a gente descobriu que os dados na área da pecuária são muito pobres, os oficiais. O último censo é de 2017. Dados oficiais. Então, assim, muita coisa aconteceu de lá pra cá. Além de uma pandemia. O preço do boi e do cavalo já baixou e subiu umas quatro, cinco vezes nesse período. Então, assim, isso muda muito o negócio, né? Porque, por exemplo, no gado de corte, quando o preço da carne começa a baixar muito, como tá agora, os pecuaristas ficam em dificuldade. Porque eles têm muitos gastos com ração, com pasto, com vacina e tudo mais. Então, começa a ter essa variação de preço, eles começam... E como no Brasil, assim, a parte agrária de plantação, o pessoal já vem há muito tempo trabalhando. Então, eles são muito especialistas e são muito pragmáticos e fazem conta de centavos. Entendi. Na pecuária é uma coisa que tá acontecendo há algum tempo. Existem os pecuaristas muito grandes que fazem isso com muito tempo. Como indústrias mesmo, né? Como indústria. E tem aquele que era como meu pai, como meu avô, que era um pecuarista de família, assim, herdaram a terra. Confia no conhecimento, no instinto e vai. Exatamente. Repete aquilo que o pai e o avô faziam. Aquele padrão. E isso não dá mais. Entendi. Não cabe mais pra ser desse jeito, não funciona mais, não fecha a conta. Então, a gente vê um movimento e alguns programas, inclusive, de governo, né? Que ensinam, por exemplo, eu tenho muito contato com o meu irmão, exotecnista, ele faz parte de um programa desse, ele dá aula pro pessoal que tem pequenas propriedades que tiram leite a como profissionalizar, a como fazer melhor. Então, o pecuarista, o cara que planta soja, ele é um plantador de soja, ele sabe muito de agronomia. Mesmo porque quem compra se preocupa com esse processo também, porque quer garantir a sustentabilidade do negócio. Não tem isso também. Exatamente. Então, o pecuarista, ele tem que ser, além de pecuarista, ele tem que ser um agrônomo também, porque ele tem que pensar na comida do animal dele. Então, na propriedade dele, ele tem várias maneiras de fazer isso. Ele pode criar extensivo, que é criar pasto aberto. Ele pode criar semi-intensivo, que é dosando. Ou pode criar intensivo, que é fechado, que é o confinamento. O confinado, o animal tá ali fechadinho e não tem nada pra ele comer na terra. Exato. Tem que dar razão. Então, você tem que plantar essa ração, você tem que comprar essa ração. Então, você tem que ser pecuarista, você tem que ser agrônomo e tem que ser também nutricionista, né? Meu Deus do céu. Pra fazer direito. Acima de tudo gestor. Exatamente. Gestor. Acima de tudo gestor de negócio. Pra gerir todas as possibilidades também. Então, quando você vem de uma... Criando isso como família, não cabe mais esse tipo de gestão, né? Então, tem que ter uma mudança. Bom, e falando tudo isso pra quê? Porque na hora de fazer negócio, na hora de vender o animal, comprar animal, o pessoal ainda tá acostumado com o jeito antigo, né? Um raio pequeno de ação e muito no fio do bigode. E a gente começou a ir a muitas feiras e o pessoal que... As principais feiras que a gente foi esse ano foi do gado de leite. Então, a gente foi nas maiores feiras aqui da região sul do gado de leite e conversar com muito proprietário. Eles falaram, ah, eu faço leilão, mas o leilão fica muito caro. E às vezes eu vendo no leilão e o cara não me paga. Então, assim... Leilão presencial, não online. Tinha, né? Muito presencial, agora... Agora é muito online. Agora migrou muito pra online. Claro que também é uma outra coisa, né? O leilão presencial, o pessoal tem aquela coisa do leilão, né? Que é o jogo, né? Que é... A gente precisa falar que é a pilha, né? A adrenalina, né? Então, isso também é uma dificuldade pra migrar pro digital. Sim. Então, a gente vê hoje as plataformas que são semelhantes à nossa. Elas migraram do leilão pra um leilão digital. A única plataforma que tá se colocando diferente no mercado que é a nossa, o negócio animal, a gente tá fazendo ao contrário. A gente tá trazendo a tecnologia dos e-commerces, né? Que é análise de crédito, real time, prova de vida que é pra você tirar a foto do documento e depois fazer uma filmagem do teu rosto pra garantir que a pessoa do documento é quem tá se cadastrando. Banco digital por trás. Então, todas as tecnologias que a gente já enxerga e vê no e-commerce de produtos... Estão aplicadas no negócio animal. A gente tá trazendo no negócio animal. Entendi. Então, assim, é um... A gente costuma dizer que é mato, né? A gente tá cortando o mato, tá entrando numa seara que não tem como a gente faz. Não tava sendo explorada. É. Então, a gente tem o suor, né? De cortar mato no começo. Exatamente. Mas a gente pretende colher bons frutos dessa iniciativa de sair na frente, né? E é só pecuária? Ou seja, é só cavalo, é só boi, vaca ou tem outros tipos de animais? Nesse momento a gente tá com bovino e equino. Tá. Mas a gente já tá preparando a plataforma pra outros tipos de animais. Acho bom que eu falo cavalo, boi e vaca. Eles dizem, não, é só equino e bovino mesmo. Não, desculpa aí. Eu sou assim, eu falo cabra mesmo, não é? Não, mas é isso. Por enquanto, só cavalo e torno. Até pra começar, né? Se bem que já começa também com o universo gigantesco, né? Porque são dois... Na nossa pesquisa que eu tava dizendo, foi o seguinte. Por que que ela demorou oito meses, né? A gente fez o levantamento dos dados oficiais e viu que ia ser difícil a gente basear o nosso investimento em dados de quatro, cinco, seis anos atrás. Então a gente falou, bom, vamos fazer uma pesquisa extensiva aí, vamos ligar. Vamos criar o IBGE nosso aqui. É, exatamente. Aí foi esse trabalho que a Camila fez muito forte nesse período, que foi fazer o trabalho de ligar, pesquisar. No começo a gente começou pensando só em cavalos. Aí a gente fez o levantamento todo e a gente chamou uma consultoria financeira e falou, tá, agora que a gente conhece o mercado, vamos ver se para de pé a nossa ideia financeiramente. Vamos ver se fecha a conta. E a gente viu que só com cavalos não ia fechar a conta. Aí a gente falou, bom, então, vamos dar dois passinhos para trás e pesquisa nos bovinos. Os bovinos também. Aí a gente viu que o mercado era muito, muito maior, né? O mercado de bovino, dos números do IBGE, 77 bi ano e dos equinos 14 bi. Mas a gente já viu que tem estatística de 30 bi ano, mercado todo, né? Então a gente falou, bom, tem. Aí a gente fez o nosso DRF, né? Para 3 anos, 5 anos, 6 anos. Quantos animais a gente tinha que vender na plataforma? Porque assim, o nosso modelo de negócio, inicialmente, nesse momento, é comissão. Certo. Então o proprietário coloca o animal sem custo nenhum, sem custo de anúncio, sem mensalidade, sem nada. E a gente coloca uma taxa de administração em cima. Sobre o valor vendido. Sobre o valor vendido. E aí a gente se baseou muito nas plataformas de outras áreas de negócio que dão certo. Web Motors, Airbnb. Airbnb é um dos meus preferidos, né? Então eu alugava a casa aqui pelo Airbnb, então sabia bem como é que funcionava. Eu alugo também muito quando eu vou a São Paulo, alugo pelo Airbnb. Então a gente teve esses modelos para fazer a plataforma. Entendi. Então é diferente do modelo que o pessoal está acostumado na pecuária, que é do leilão. Aquele leilão tradicional físico que migrou para o digital. Que tem na TV a cabo, né? A gente se zapinha na TV a cabo ali e passa por 3, 4 canais de leilão. E como é que está a aceitação desse público que estava acostumado ao tete-a-tete? É, porque é um público muito tradicional, né? É, adicional, é diferente, tem a credibilidade. Será que esse negócio funciona mesmo? Exatamente. Eu até tinha notado aqui que eu fui pesquisar. Deixa eu vir aqui para o microfone, senão a Lara briga. Eu achei incrível essa história que vocês falaram, o único app com prova de vida. E vocês também falam muito do combate à fraude, né? Sim. Como é que está a aceitação desse pessoal que tem medo? O pessoal gosta muito, mas o que a gente vê do pecuarista, sim, que mais chama atenção é como eles estão muito preocupados com essa questão do custo, porque agora a roupa baixou bastante, né? Ah, eu não pago nada para anunciar e tal. É, mas olha, tem mais vantagens. Porque a gente sempre tenta mostrar para ele o seguinte, olha, hoje mesmo um pecuarista ligou para a nossa, para a Júlia, né, que trabalha no nosso comercial, e ela falou, ó, o cara está no curral, estou ouvindo o boi aqui no fundo. E é isso que ele sabe fazer. Claro. Então, o que a gente idealizou, idealiza e trabalha, né? Que ele pode ficar sossegado fazendo o trabalho dele. No curral. No curral, que ele gosta e sabe fazer. E colocar o animal à venda na nossa plataforma. Por quê? Porque quem coloca o animal à venda é verificado. Então, a gente tem prova de vida, tem verificação dos dados, então, para ver se é uma pessoa mesmo... Sim. Se ela existe. De bom calibre para fazer... Existe o animal e tudo mais idôneo. E quem vai comprar, a mesma coisa. Só que tem mais um aspecto, que é a análise de crédito. Sim, exatamente. Então, a gente tem ferramentas de análise de crédito online, né? Real time, né? Tudo feito na hora. Não precisa mandar, esperar retorno, nada disso. É tudo feito na hora. Então, essa análise é feita e a gente não impede a pessoa que tem um score baixo de comprar. Ela vai ter que comprar à vista. Claro. Mas a venda é feita com as parcelas que o vendedor escolheu. Então, se ele quer vender só à vista, é só à vista que aparece. Entendi. Se ele quer vender em cinco vezes, a gente vai liberar em cinco vezes para aquele que tem score adequado. Lógico. Entendi. Se ele quer vender em 30 vezes, que é muito comum na pecuária, nos recuínos e bovinos, ele vai aparecer às 30 vezes para quem tem a possibilidade de pagar em 30 vezes. Ele é uma mão na roda, né? Porque ele vai precisar, não vai precisar mais fazer esse trabalho que ele fazia antes. Não, e mais. Quando fazia, né? Exatamente. Quando fazia. Quando fazia. Então, assim, o contrato gerado na hora, real time, com os dados do comprador, do vendedor e do animal. Você escutou de tudo, 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 tudo. De tudo. Da transação. Da transação e da segurança. Não, e a gente gera os boletos. Isso é real time, né? Só tem um tempinho ali. O único tempo que tem é quando eu, por exemplo, me interesso por um animal que o Pante está colocando, que colocou lá três semanas atrás a venda. Eu me interessei hoje. A ferramenta manda uma mensagem para o Pante falando, esse animal ainda está à venda? Por quê? Porque você pode ter vendido na tua porteira. Sim. E não ter avisado. E não ter tirado. Então, a gente espera essa comunicação. Se ele disser que sim, está à venda, aí fechou. Entendi. Aí é gerado um contrato com os dados. Isso tudo sem se preocupar. O vendedor colocou lá. A única coisa que ele tem que fazer é a que está à venda. A gente gera o contrato entre as partes com validade jurídica, com assinatura digital. Envia para as duas partes e faz a gestão dos recebíveis. Ah, vocês fazem ainda essa gestão? Fazemos a gestão. Olha só, até isso, meu Deus. Vou comprar um boi. Para colocar ele onde? Para colocar no negócio animal. Vou botar um bode na sala de casa. Eu quero fazer uma pergunta bem boba. Ah, não é boba, não? Não vai ser. Não, é. Eu tenho certeza. Eu fico curiosa com os valores. Ah, mas não tem nada de bobo. O que vai acontecer? Não, porque talvez você entenda. A gente não tem noção nenhuma. Você não comprou nunca um. Nunca. Eu tenho curiosidade com os valores em cada compra. Como é que funciona? E fala de dinheiro. É, vamos lá. O dinheiro é a parte boa, né? Quanto custa um cavalo? Quanto custa um boi? Vamos lá. Os equinos, né? Tem de todos os valores. Quando a gente começou a fazer a pesquisa, a gente viu que nas regiões, por exemplo, a gente faz parte, né? A gente acabou entrando em muito grupo de WhatsApp de criadores. Então, a gente vê, assim, todo dia, nos grupos que eu tô, vendo o cavalo, R$ 1.500,00. Mas aí é mil capinguinha. É, são cavalos... Isso eu já imaginei. ...definidos. É. Né? Aquelas coisas, assim, que não muito bem cuidados. Aquelas fotos que tira com balde, com... Sim. Né? Aquelas coisas, assim, complicadas, né? Inclusive, na ferramenta, a gente tem uma análise que a gente faz quando alguém coloca um animal à venda. É uma outra questão de segurança. Quando você coloca um animal à venda, antes de ir pro ar, a gente olha. Pra ver se o preço condiz com o animal, pra evitar fraude também, porque é que nem o iPhone, né? Olha, que fraude eu não tenho. Vendo o iPhone, é assim, é ali, né? Pô, como assim, iPhone de última geração, R$ 500,00. E tem gente que compra, né? A gente não tá fazendo negocião. Então, também acontece. E a gente, as análises jurídicas que a gente fez, essa é uma questão importante, por quê? Porque a plataforma vira corresponsável por fraude. Então, a gente também é outro ponto de segurança. Então, a gente analisa, geralmente, algumas fotos, a gente fala, ó, será que você podia tirar uma foto? E aí, a gente tem... Uma fotinho melhor dele, sem o balde? A gente tem todo um trabalho aí, que vem, que a gente vai falar daqui a pouco, de conteúdo pra ensinar as pessoas a fazer direito. Aham, porque imagina uma foto, como não quer, né? Se você tem um animal ali de mim com R$ 500,00, se você der uma tratada no ambiente, né? Aquela... Vai valorizar o negócio. Ajeitada, já vai vender por dois. Instagram do boi. Tira aquele balde de lá, né? Tira aquele cachorro que tá incomodando. Exatamente. Um fundo todo de terra, ou tudo torto, né? Um pedaço de tijolo, né? Então, assim, cuida do fundo, cuida da aparência. Contraste, né? Então, é... Pega um ângulo que não mostra tanto os ossos ali e tal, então... Olha! Tem todo esse material que a gente tá fazendo junto, né? Que é o conteúdo que a gente tá fazendo junto. Então, preço. Então, tem animais muito baratos, que a gente pretende trabalhar bastante pra que sejam animais acima de R$ 5,00, R$ 10 mil, mas a gente tá vendo que quem se interessa, tem negócio por cavalos, é acima de R$ 15,00, R$ 20 mil, é de R$ 10 mil pra cima. Mas tem animais que custam mais de R$ 1 milhão. Sim. Mais de R$ 1 milhão, cara. E vocês já chegaram a colocar na plataforma? Esse ainda não. Ai, já dá até uma coceira, né, Gustavo? Estamos apostos pra isso, né? Mas ainda não. Mas em breve chegará um animalzinho desse... É, animal daí de competição? Esses de R$ 1 milhão? Então, tem animais que... Na verdade, os top, 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 eles não estão mais em competição. Mas eles geram filhos que são campeões. É reprodução, né? Então, eles geram filhos campeões. Então, tem quatro, cinco, seis, sete filhos que são campeões. Então, o pai vira um top estrela, né? Vira um animal diferenciadíssimo. Então, você não força um animal desse, porque ele é um reproductor... Nossa, como ele é bem tratado, não? Não, ele é muito melhor tratado que a gente. Meu Deus, que vida dele! E touro é a mesma coisa, né? Tem dois mercados aí pra bovinos que são... Alguns mercados, né? Que são, por exemplo, as fêmeas pra corte, que geralmente são vendidas em lote. As fêmeas pra leite, que aí são também matrizes que são muito importantes pra genética. Assim como o sêmen, né? O que é isso? Então, um produtor de leite, por exemplo, no interior de São Paulo, ele tá querendo melhorar a produtividade leiteira dele. Ele pode fazer isso através de inseminação, só que ele imagina que ele tem uma matriz que produz 10 litros de leite por dia. Se ele bota um sêmen de um touro muito, muito bom nessa matriz, a filha... Aí tem que ter... Você pode comprar o sêmen sexado, o que é isso? Pra garantir que vai vir uma filha e não um filho, né? Vai vir uma bezerra e não um bezerro. Então, a bezerra vai vir trazendo características melhores, só que talvez mude de 10 pra 13 litros de leite. Sim, exato. Aí a filha, entendeu? É um processo demorado. Então, se você comprar a vaca, que já produz 25 litros de leite por dia, você já tá comprando a matriz produtora. Aí você pega um sêmen de um boi e bota nela, a filha vai pra 28. Então, você acelera o processo de melhoria genética da tua propriedade. Então, tem esse tipo de animal que é vendido, que são matrizes. Tem as bezerras que já são registradas com esse tipo também de produção. Tem os touros. Os touros que são os produtores de sêmen. Mas esses touros, geralmente, eles são vendidos pra colocar no meio das vacas. E, geralmente, esses touros, os mais vendidos na plataforma... A gente tá agora com quase 30 touros à venda na plataforma. São touros que você vai colocar no meio das vacas de corte. Por quê? Porque, hoje em dia, os grandes produtores estão fazendo inseminação. Só que não são todas que pegam, que emprenham na inseminação. Então, você bota o touro junto pra inseminar aquelas... Pra fecundar aquelas que não pegaram na inseminação artificial. Entendi. Então, assim, tem vários tipos de mercado ali dentro, né? Então, tem o touro, tem os bois... O touro, diferente do boi, é que o touro, ele não foi castrado. Ele gera filhotes, bezerros. E o boi, ele já foi castrado e ele é pra produção de carne. Então, ele vai engordar pra carne. O valor de vocês? Vocês cobram uma taxa de administração e uma comissão. Ela varia de acordo com o valor do animal ou não? Não, não com o valor do animal, mas com o tipo de venda. Nesse momento, a gente tá fazendo todos acrescentando uma taxa de 10%. Certo. O pecuarista, ele tá acostumado já com uma taxa semelhante. Quando tem um intermediário, é mais ou menos isso que é cobrado. No leilão, é muito mais. As taxas de leilão pra comprador e vendedor, beira ali os 25%. Caramba! Isso, o leilão, é um meio muito bacana, mas é muito caro. E você tem ali a geração de um contrato, mas você não tem essa parte de gestão dos recebíveis. Entendi. E então, a gente tenha mais isso, por um custo muito menor. Ou seja, imagino que o objetivo de vocês é fazer com que os produtores que hoje usam leilão migrem pra plataforma de vocês. É, eu acredito que o leilão, ele vai continuar muito forte existindo. Não vai acabar. Existe uma áurea na pecuária em volta disso. Entendi, aquela coisa da adrenalina que a gente falou. O que que tá acontecendo? Os produtores que não conseguem vender 100% dos animais no leilão, vão vir pra nós. O leilão é um grande evento. É um grande evento. E aí vocês são o Airbnb pra manutenção. Exatamente, é quase hotel e apartamento pessoal. É a manutenção frequente que tem que ser feita. Exatamente. Quantos animais tem hoje na plataforma? 50 e poucos animais. A gente lançou agora no segundo, metade de outubro. Então a gente tá super recente. Ah, é super novo. Pensei que já tava... Aberta ao público geral. Ou seja, se a gente estiver vendo isso no futuro, agora é novembro. A gente tá gravando exatamente faz um mês. É, né? Quem tá vendo a gente. A gente tinha a plataforma já no ar, mas ela tava com acesso por senha. Entendi. Pra gente restringir, né? Fazer, medir certinho, ver alguns problemas, que é natural de um desenvolvimento, né? De um software novo. Então a gente abriu mesmo pro público geral. Essa ideia aqui no Brasil é super inovadora. Vocês se inspiraram em alguma coisa lá fora? Eu sei que surgiu de uma necessidade que você explicou, mas veio alguma... A gente também pesquisou lá fora. Tem essa prática fora? Dessa maneira, dessa maneira, tem alguma coisa. Mas é algo mais regional. Não tem nada... De abrangência nacional. É, de abrangência nacional, que é o que a gente tá trabalhando pra fazer. Hoje vocês estão mais fortes onde? A maioria desses 50 animais? Tem do Tocantins, tem do Paraná e tem de Minas. A gente... A nossa pesquisa e o nosso trabalho que a gente tá fazendo de marketing, a gente tem feito muito forte na região centro-oeste. E agora a gente começou a fazer também na região nordeste por conta dos proprietários que tem naquela região que vêm buscar a genética que eu tava dizendo. Entendi. Então eles compram as fêmeas ou compram os touros. Então quando a gente... Agora a gente tem perto de 30, não sei mais ou menos quantos são, mas são muitos, touros à venda. Então a gente vai... A gente tá fazendo esse trabalho, inclusive agora, né? No começo você vai fazer sempre pros pecuaristas. A gente tá investindo no digital, fazendo divulgação desses animais. Entendi. Então o pessoal que tá entrando agora ainda ganha uma divulgação do animal. A gente faz esse impulsionamento e tá fazendo na região centro-oeste e na região nordeste. E tu falaste em marketing, né? Como é que vocês tão vendendo a plataforma? Só pela internet? Não, né? Imagino que tenha... A gente tem que estar junto lá nos eventos, imagino eu, por exemplo. Tem. A gente participou esse ano dos eventos enquanto a plataforma ainda tava fechada por uma questão de experiência, né? Pra conhecer, pra ver como é que funciona. Pra ver como é que a gente atuaria nesses eventos. Por mais que tu não assiste no curral, eu tinha que conhecer o mercado melhor. Fui muita feira no interior de São Paulo, muita feira mesmo. Já ouviu bastante feedback? Já. O pessoal que tá colocando gosta bastante, né? A gente agora tá trabalhando pra fazer aquilo que eu falei, né? A gente tá criando o mercado, né? Então tem a dificuldade extra de se fazer isso, né? Que é uma mudança de cultura. É, total. Muito grande, muito grande. Eu tava conversando no final de semana com uma pessoa e ele perguntou, e aí, como é que tá? Tô te vendo nos vídeos, fazendo divulgação. Eu falei, tamo trabalhando. Ele falou, tava vendendo muito. Falei, ó, estamos cadastrando muitos animais, né? Porque é o começo, né? É o começo, né? Claro. E a gente tá fazendo o trabalho bem direitinho. Eu falei, e ele falou, ah, como é que funciona? Eu falei, ah, mais ou menos como o Airbnb, só que é um cara mais velho, de uns 70 anos. Ah, mas o Airbnb não garante nada. Eu falei, mas você aluga a casa pelo Airbnb? Não, alugo pela imobiliária. Eu falei, bom, então. Como é que você não conhece? Como é que você pode falar, né? Exatamente. Então, a gente sabe que tem, a gente tem muito que trabalhar com essa questão de cultura. E com essa questão de cultura e de mudar o jeito que as pessoas fazem, a gente vem sempre com aquela coisa. Imagina você poder continuar fazendo bem o teu negócio, que é criar o animal e deixar essa parte com a gente sem custo. Quem vai pagar essa taxa de 10% é quem compra, né? Então, vida tranquila, né? Sim, exatamente. Ação de contrato. Claro que, assim, se tiver algum perrengue, né? A gente vai atrás, assim, de tentar fazer o recebimento e tal. Mas chega um ponto que aí é uma responsabilidade do proprietário. Tem um contrato, a gente pode até fazer a entrada no cartório, né? Até contestar e tal, mas aí a ação judicial, tudo aí fica com o proprietário. Mas uma coisa importante do contrato é que ele te dá a possibilidade, até o pagamento, de reaver o animal de volta. Então, uma das cláusulas do contrato. Até o término. Até que se pague, né? E tudo, aí a posse vira de quem tá comprando. Esses animais têm seguro, obviamente, né? Alguns. Imagina, no final, o bicho teve um pau, pau, você foi. Deu um piripaque. Não, e acontece. E aconteceu com uma pessoa muito próxima da gente. Ele comprou um animal no leilão, no Rio Grande do Sul. Ficou lá, acho que uns seis meses, até arrumar uma carga conjunta, né? Que fala que é o frete, né? Asportal. Vou trazer cinco animais. Até o cabra quer trazer junto, porque aí fica mais barato. E nessa viagem, ele comprou uma égua e um potro junto. E a égua morreu na viagem. Na viagem. Mas tem seguro? Eu te perguntei e você não respondeu. Então, depende. A gente também, na nossa análise, a gente fez contatos com seguradoras. Pra vender junto e vender pacotes seguros. Então, assim, lembra que no começo eu falei que o nosso negócio, nesse momento, é exclusivamente de intermediação. Sim. Mas, a gente vai trabalhar também com seguros. Entendi. Então, com seguradora, por um período curto de três meses, pra justamente a época de transacionar ou de levar o animal fisicamente de um lugar pro outro. E até com o transportador, né? Porque daqui a pouco eu tava pensando justamente nisso. Porque tu falaste, né? Que teu pai, por exemplo, negociava com o arredor. Justamente porque era mais fácil e porque tava ali. A gente levava o gado tocando. Exatamente. Ficou com o cavalo. Agora, se eu for comprar um lote lá de tocantins, como é que eu vou fazer pra trazer isso pra cá? A plataforma ajuda, de alguma maneira, nesse sentido também? A gente preferiu, nesse momento, não entrar nessa seara. Do transporte. Do transporte. Porque é uma parte sensível que é uma dor de muitos, de todos os pecuaristas. O gado de corte, o touro que é vendido, geralmente o frete tá junto, ele mesmo tem os freteiros, as empresas que fazem. Quem tá vendendo já entrega o transporte. Mas o equino não. O equino tem proprietários que tem o meio de transporte e vende junto. Aí tem que ser combinado o jogo. Mas a gente vai entrar daqui a pouco com uma lista de empresas de transporte que a gente tem com indicações e tal, mas a gente não se responsabiliza nesse momento por isso. Porque é uma dor muito importante, mas é também um trabalho bem grande que a gente quer... Uma responsabilidade gigante, né? E não é do nosso métier. O meu métier, assim, eu entrei nesse projeto junto porque eu tenho a questão da gestão de desenvolvimento de sistemas há muitos anos e também tenho o histórico de... da pecuária. Da vida, claro. Então juntou as necessidades básicas pra se empreender, né? O que vocês imaginam no futuro do negócio animal? É crescer nas espécies ou crescer nessa gama de serviços que o Pancho comentou? Qual é o futuro do negócio? As duas coisas. É ganhar o mundo. É o pique e o cérebro. É o mundo animal e outro mundo também. Pique e o cérebro. Sonhar não paga, né? Então a gente... Sonha muito, sonha muito alto. É que tem que planejar também, né? Esse que é o negócio. O negócio deles é uma carga viva. Pra onde que tá indo esse planejamento, esse investimento, né? Tanto de inteligência, vamos dizer assim, quanto de financeiro, né? Então, o nosso sonho aí é justamente crescer muito na pecuária, no equino e no bovino. Mas também entrar outras raças, outros tipos de animais. Então, os ovinos, os suínos, porque também trabalha com genética, né? E tudo mais. Tem muita coisa pra gente fazer. Então, criar também os clusters, né? Que existe, por exemplo, um pessoal que trabalha muito no aprimoramento da carne nelor. Mas com... mais macia. Então, esse é um gado exclusivo. Então, eles querem estar num lugar exclusivo. Então, a gente vai criar esses nichos dentro da plataforma, pra você criar um lugar exclusivo. Outros animais, né? Outros tipos de animais. Mas um passo que é muito importante, assim, como negócio, né? As pessoas estão vendo, tem empresários também, né? Assistindo e tudo mais. É a parte do dinheiro. Que dinheiro? A gente tá fazendo só parte da intermediação. Mas a gente pode emprestar o dinheiro pra quem tá vendendo como recebível, antecipar os recebíveis. Então, você vendeu o teu animal por 30 vezes, vai receber um pouquinho por mês em 30 vezes. Você não quer adiantar tudo isso? Eu adianto pra ele, né? Com uma taxa. E eu fico de receber esse valor dos compradores. E também emprestar pra quem quer comprar. Então, essa parte do financeiro é uma parte muito forte. Entendi. Vai ter uma fintech rural aí. Exatamente. Aí entra uma fintech. Aí vai dominar o mundo. É, aí, né? Tô dizendo, esse pessoal não dá ponto menor. A gente tá muito focado em evoluir pra essas duas vertentes, né? Mais animais e uma parte financeira. E os outros serviços, por exemplo. Você, quando compra um cavalo em outro estado, você não vai pagar ali 30 mil reais e não saber se o cavalo tá com saúde ou não. Então, você vai contratar um veterinário daquela região pra não dar o animal. Vai lá e fazer um laudo e... E aí você vai pesquisar na nossa plataforma os veterinários daquela região. Vai contratar o serviço dele. Ele vai lá, faz o laudo. Você dá nota pra ele do trabalho que ele fez. E assim fomenta um monte de outros serviços em volta da plataforma. E no Brasil. Não há limites. Percebeu, né? Não há limites pra esse negócio. E no Brasil? Ah, por enquanto no Brasil, né? Você sabe que sonho, né? Sonho é livre. É, vai pra Argentina, pro Uruguai. Pois é, mas vem. É uma loucura que tem esse mercado lá. Como é que a plataforma funciona como um site de compra e venda de carros também? É, nesse momento a gente fez ele pra aplicativo, pro celular. Ah, certo. Ok. Pro celular. Entra lá, quero comprar um cavalo. Você tem os filtros. Certo. Que te ajudam a achar o animal. Rasta, cor. Você lida. Se você quer pra passear, se você quer pra... Gente, que universo diferente. Se você quer pra vida, pra esporte, pra salto, pra tambor, né? Ou só pra tocar ali nos trabalhos mais pesados que tá fazendo. Que é a lida que a gente chama. Então, quero pra lida. Lida é o trabalho ali do dia a dia. Puxar uma carrocinha, um arado. Se é que puxa ainda, nem sei como é que funciona isso. Não, é mais hoje, se for carroça, é mais pra... Ou pra uma necessidade de transportar alguma coisa dentro da propriedade, ou pra passear, né? O mais comum é você precisar do animal pra transacionar o gado de um pasto pro outro, né? Porque você é em cima de um cavalo pra lidar com o bovino, você fica grande, né? Sim. É um animal maior, né? É verdade. Então, a pena dá pra fazer. Então, pra isso. E paixão, né? Equino é muito paixão hoje em dia, né? Porque mudou muito, né? Eu não sei se... Talvez não seja do mundo de vocês, mas... Não é. Antigamente era muito, principalmente no Nordeste, era muita mulinha, né? Hoje em dia, esses animais têm até problemas de eles serem soltos e o cara trocou por moto. Ele toca o boi dele ali na moto, né? É mesmo? É por aí. Eu não sabia disso. Então, tem... Mudou muito, né? As coisas vêm mudando muito, então... Tu continuas tocando o teu negócio em São Paulo? Continuo... Em Paralelo? Eu continuo... É, continuo participando da gestão, né? Aham. Continuo, sim. Participo da gestão da empresa. Tua empresa participa do negócio animal ou é isso que participa? Não. Isso foi um outro ponto importante, assim. Como a gente fez muito estruturado como uma startup pra crescer, a gente entendeu que a parte tecnológica tinha que ser de domínio do negócio animal. Entendi. Então, a gente criou uma equipe aqui pra desenvolvimento ficar 100% aqui dentro. Então, é uma facilidade pra mim, né? Que lido com isso há muito tempo, de tocar as equipes. E uma facilidade na hora da negociação. Porque a gente, né? Fez o modelo de startup, né? Claro. A gente falou, ó. A gente tem que ter o investimento dos sócios até aqui. A partir daqui, a gente tem que ter o investimento antes. A partir daqui, vai ter a série... O pré-seed, o seed, a série A. Então, a gente, nesse momento, a gente tá... A gente teve já um investimento anjo. Anjo. De três anjos aí que ajudaram, né? Entraram no negócio, acreditando no negócio. A gente vai entrar numa outra rodada agora de investimento anjo, já preparando pro pré-seed. Entendi. A gente já está conversando com alguns fundos pra fazer esse passo a passo da... Enquanto isso, trabalhando muito e tracionando pra acontecer, né? E antes, Ana, fazer as quatro perguntas... Já vou pegar, peraí, calma. Que tamanho tem essa equipe? São quatro sócios, tu falaste da comercial e... Tem bastante que vem no site. É? Eu vi no site, tem umas dez pessoas já, né? No site, as carinhas. É. Então, como é que funciona, né? A gente, eu como gestor, sempre prezo muito por estar sempre muito enxuto. Aham. E como uma startup, a gente vem trabalhando muito nisso. Claro. Então, tem os momentos de investimento. Então, no começo, tinha uma equipe técnica maior. Agora que tá pronta, a gente tá focando o esforço no comercial. Entendi. E no marketing. Pra poder aparecer. Isso. No marketing. Isso que eu acho incrível. Eu que sou do marketing. Vivo. Olha, eu acho fantástico. Parabéns em investir no marketing. Ah, você também. Pelo amor de Deus. Parabéns. Hoje não dá pra... Hoje, agora que a plataforma tá pronta, o gasto total é no marketing, né? Não tem outro jeito de você crescer se não aparecer, né? Exatamente. Então, é bem isso. Então, a gente mudou um pouco o foco pra muito marketing agora e comercial. Porque tem diversas formas de se crescer. Não só fazendo mídia social e tal. Porque esse nosso público também tá muito no campo. É rádio, então... Posso fazer perguntas? Vou te fazer umas perguntinhas. Vamos lá. Não vai doer, tá? É rápido. Vamos lá. Qual foi a maior dificuldade ou uma escolha péssima na sua carreira? Pode ser não necessariamente dentro do negócio animal. No desenvolvimento do empreendedor, vamos dizer assim. Olha que difícil. É, não teve dificuldade, ó. Um cara aqui não teve nenhuma dificuldade, viu? Não, mas as dificuldades são muitas. E nem errou na escolha. O problema é falar da escolha, né? É. Eu acho que sempre tá muito ligado ao conhecimento. A buscar o conhecimento na hora certa, assim. Desde muito cedo, né? Sempre tive essa característica de sair de casa, de me virar, de fazer faculdade, trabalhar pra pagar a faculdade. E eu acho que em alguns momentos faltou respirar um pouquinho, procurar outras pessoas, doutores que sabiam mais daquele ponto onde eu tava entrando, botando o pé, pra tomar as melhores decisões. Eu acho que isso foi um ponto que eu mudaria, assim. Entendi. Mas também não perdeu, né? Não perdeu a oportunidade. Não, não. Não, e se deu conta que isso sempre foi. É. Agora, falando nessas pessoas que você falou que procuraria, uma pessoa que te inspira. Te inspira na tua vida, que é um mentor. Não necessariamente que você conheça, né? Aham. Eu acho que, assim, tem vários, assim, principalmente empreendedores, né? Pessoas que, muito mais do que criar, ter uma ideia, que tocam o negócio, né? Eu sou muito do... Da execução. Da execução. É. De fazer acontecer, de montar, de zelar pelas pequenas partes. Então, tem muitos empreendedores, assim, que a gente olha. Eu li a biografia do Antônio Amílio de Moraes, assim, pra mim é aquele... A constância. O suor, a constância e... E acreditar. Não é tanto pela inovação e pelo extraordinário, mas pela dedicação, mais do que nada, até, né? Eu sou muito da constância de replicar, voltar, fazer, medir. Eu dou muita importância pra isso. Entendi. Tem o do perfil da pessoa, né? Tem pessoas que têm ideia e saem correndo, mas precisa ter uma pessoa realizadora do lado. Pra fazer as ideias rolar, né? Exatamente. Uma coisa complementa a outra, eu sou mais do... Da execução mesmo. Da execução. Bacana. E hoje você empreenderia em alguma coisa diferente desses negócios que você já tem? Tem algum desejo aí? Nossa. Tem tantas... Vários. Tem tantas ideias. Mas que ideia bacana, assim, que tu achas, assim, um dia ainda vou colocar dinheiro nesse negócio? É, bem diferente do que tu atuas. Pois é, eu sou muito do digital, né? De criar software e tal. Eu, às vezes, paro e falo, nossa, eu sinto falta de pegar o que eu vendo, né? De produto, assim. Então, eu tenho um irmão que tem vários negócios também. Ele é muito de sair abrindo coisas e uma delas é uma sorveteria. Eu acho muito bacana. Olha, só tá caindo de badu. Sabe por quê? Eu acho muito bacana. Meu Deus, Panso, vamos? Vamos? A gente tava no programa antes dessa gravação, foi sobre... Panso? Não, o Jesus tá mandando mensagem. Rafa, atenção que a gente vai conversar contigo. Vamos precisar de investidor. Ele faz um sorvete, o italiano, que é o gelato, que é uma coisa... Coisa boa. Coisa maravilhosa. Ele mora onde? Ele mora no interior de São Paulo. E a empresa é de lá também. É de lá. E eu acho fantástico, assim, o produto dele. Não, eu tenho visto boas sorveterias por aí e, de fato, aqui em Blumenau tá faltando. Tá faltando negócio aqui. Gozado, né? Em Blumenau, há pouco tempo atrás, não tinha sorveteria. É, exato. Eu vi... Agora apareceu. Veio gente de fora investir aqui. Veio pessoal de Aragua do Sul, aqui pra cá. Pissarras, tem uma marca de Pissarras. Eu vi... Essa marca de Pissarras, eu conheci ela através do meu irmão que foi fazer um curso em São Paulo. Tem uma de Pissarras e ela ganha pelo inusitado, que é sorvete de chope. Olha só. Olha só. De coisas diferentes. Pelo curioso. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu tivesse a oportunidade de encontrar com o Gustavo, de 19 anos de idade, o que que tu falarias pra ele? Tava estudando arquitetura de século, 19 anos de idade. É, eu acho que eu tava entrando na faculdade. Relaxa um pouco e aproveita um pouquinho também. Ó, foi também falado isso. Relaxa um pouquinho, aproveita um pouco que... Peça depois, né? As coisas acontecem. Às vezes, essa coisa também da execução, do dia a dia, a gente se preocupa muito, né? Sim. E esquece da parte boa, né? A gente fica um pouco mais velha e a gente fica um pouco mais sossegado, né? Tem alguma coisa atormentante... Você não sossegou no caso, né? Não, é. Não, eu acho que eu não vou sossegar, né? Eu acho que é perfil, não tem jeito, né? Mas, às vezes, a gente precisa relaxar um pouco, né? Fala, não, vamos esperar, amanhã a gente termina de resolver isso. Quem quiser baixar o aplicativo, procura por Negócio Animal nas lojinhas e baixa isso. Não tem segredo. Play Store, tá lá. Nem que esteja pela curiosidade, até eu vou baixar lá pra ver qual que é. Eu vou baixar, porque eu quero ver todos esses... Eu quero ver quanto é curto esse negócio. Esses nomes, assim, que você falou ali, de gado, de corte, disso daqui. É, muito bacana. E nas redes sociais, vocês estão como? Negócio Animal também. Negócio Animal. Negócio Animal. Coisa fácil, né? Coisa boa, né? Quando tem um domínio, assim, bom. É um nome bacana, né? Arroba Negócio Animal. E o teu pessoal, qual é? O meu é o e-mail é gustavo.perêra, arroba negocianimal.com.br. E o Instagram? Guste Pere. Como? Guste Pere. Guste de Gustavo. Entendi. Pere de Pereira. Guste Pere. Isso. Siga também, arroba... Oficineiros. Oficineiros. Da Oficina das Palavras e anapaula.ruchel. Anapaula.ruchel. Com SC. S-C-H. Isso aí. Arroba Real Rafa Silva também, vocês podem seguir. Arroba Pancho com BR. E arroba Podcast ATDQN, que são as iniciais de Antes e Tarde do Que Nunca. Gustavo, obrigado. Muito obrigada. Foi muito legal. Quando vem um tema diferente como esse, eu acho muito bacana. A gente fica conhecendo coisas diferentes. Eu que agradeço a vocês por poder estar aqui e falar um pouquinho do nosso negócio animal. Foi muito legal. Obrigado mesmo. Obrigado a você também que acompanhou. Obrigado, Ana, né? Obrigada. Imagina a Dora. Não vai voltar na semana que vem. Acho que o Rafa volta já. O Rafa volta. Só quando ele viajar de novo. Deve ter daqui uns 15 dias. Mas eu vou viajar daqui a pouco também. É, então tá bom. Eu sou o step deles. O Coringa. O nosso Coringa. Obrigado, Ana, pela ajuda. E obrigado a você pela audiência. Não esqueça. Siga, arroba, podcast ATDQN. Inscreva-se no YouTube, no Spotify, nas plataformas de podcast aí também. Um grande abraço a todos e até mais. 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 Um grande abraço a todos e até mais.